Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior, hoje, corações, 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 sorrisos, 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 versão Brigadeiro 2022. Quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sou literalmente uma formiga, ou seja, tudo que é doce eu já fico feliz. Mas Brigadeiro, gente, eu amo demais! Sou expert em brigadeiros! Então, bora pro aplicativo pra conhecermos juntos qual o melhor brigadeiro, qual o pior brigadeiro do aplicativo, versão 2022. Então, meus amores, é o seguinte, já abri o aplicativo, digitei Brigadeiro, tem várias brigadeirias em São Paulo, vamos ver aqui imagens. Porque é o que a gente ama, né? Eu compro grande parte das minhas coisas através das imagens, porque é o que me dá mais vontade de comer. Quando eu vejo assim, ó... Amo o que amo. Vamos ver. Brigadeiro, brigadeiro, brigadeiro... Gente, que caro, né? Bom, enfim... Vamos lá ordenar por avaliação. E então é o seguinte, meus amores, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação de brigadeiros do aplicativo, que neste caso é 5.0. A maior avaliação do aplicativo, ou seja, a formiguinha aqui já cria expectativas e expectativas. Estou tão feliz que eu vou comer doce. E é um dos meus doces preferidos e sem culpa. Por que sem culpa? Porque eu estou gravando. Então, assim, não é nem por minha vontade, sabe? É só por vocês. Eu jamais, assim, pediria caixas de brigadeiro só pra mim. Nunca. Fiquei feliz e ansiosa com a melhor avaliação? Fiquei, percebemos que fiquei. Porém, tudo que tem o melhor, tem o pior também. E a pior avaliação de brigadeiros do aplicativo é 2.3. Gente, é menos da metade da melhor avaliação. E aí, também criamos expectativas baixas com relação a esse brigadeiro de pior avaliação. E é o seguinte, meus amores. Tanto o estabelecimento de melhor avaliação, quanto o de pior avaliação, são brigadeirias. Ou seja, estabelecimentos especializados em brigadeiro. Óbvio que tem outros doces também, mas pra nossa sorte, tem muitas opções de sabores de brigadeiro. Brigadeiro de churros, dininho com nutella, beijinho, tradicional, chocolate amargo, ferreiro rochê, Kit Kat, eu vi muitos sabores aqui. E eu confesso que fiquei felizinha porque eu encontrei 4 sabores que tem exatamente igual. Tanto na melhor avaliação, quanto na pior avaliação. Ou seja, é óbvio que eu vou pedir os 4 sabores pra gente comparar. São eles, brigadeiro de ferreiro rochê, brigadeiro de óleo, brigadeiro ao leite, que é o tradicional, e brigadeiro de ninho com nutella. Então agora, vamos pra aquela informação que não pode faltar, que são os valores. No estabelecimento de melhor avaliação, o brigadeiro de ferreiro custou 5 reais. Já o brigadeiro de óleo custou 5,25. O brigadeiro ao leite custou 4,25. E o de ninho com nutella custou 5 reais. Já no estabelecimento de pior avaliação, eu comprei uma caixa com 4 unidades, que custou 12 reais. Ou seja, cada brigadeiro custou 3 reais. É uma diferença pequena na unidade? Sim. Porém, se fosse comprar 100 unidades, daria uma diferença bem grande. A notícia boa é que os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda juntinhos, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior. Qual alimento vocês querem que eu compare a melhor avaliação e a pior avaliação versão 2022? Por que 2022? Porque, gente, eu fui ver o aplicativo e simplesmente todos os locais que eu comprei em 2020 e 2021, gravando os vídeos de melhor versus pior, ou mudou, ou fechou, ou abriram novos. Ou seja, temos novas avaliações, novos sabores, novos preços, novas entregas pra gente comparar. Ah, e eu já tava esquecendo. Mas você não vai esquecer de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. E tá tendo vídeo domingo, terças e quintas-feiras. Fechou? Tcharam! Olha quem chegou. Os protagonistas do nosso vídeo. Aqui temos os brigadeiros de pior avaliação. Esse é o brigadeiro de ferreiro, né, porque ele tem uma avelã aqui em cima. Esse é o brigadeiro ao leite, brigadeiro tradicional. Este, o brigadeiro de óleo. E este, de ninho com Nutella. E aqui temos os de melhor avaliação. Este, de ferreiro, que também tem as avelãs. Aqui temos o tradicional ao leite, o de óleo e ninho com Nutella. Gente, olha essa Nutella derretendo em cima do docinho. Nossa! Tanto no de ferreiro, quanto no de ninho com Nutella. Tá lindo de ver. Chega a brilhar quando bate na luz. Nham, nham, nham. Ansiosa estou, tô salivando aqui, não tô conseguindo nem falar direito. Então vamos pra este momento de amor, este momento de carinho, este momento de degustação. Este momento de comparação entre o melhor brigadeiro e o pior brigadeiro do aplicativo. Vou falar pra vocês que assim, o cheirinho está simplesmente incrível. Eu quase não tô conseguindo falar, porque a vontade que eu estou de simplesmente fazer isso aqui, e devorar tudo, fingir que não fui eu e simplesmente ficar sem vídeo, tá gigantesca. Mas eu vou me controlar, porque eu estou aqui com o propósito único e exclusivo de mostrar pra vocês. E comparar, tipo assim, eu já falei isso, estou repetindo, porque assim, tô feliz, confesso. Mas o que eu vou fazer, vou provar, como temos quatro sabores da melhor avaliação e quatro sabores idênticos na pior avaliação, eu vou fazer o seguinte, eu vou provar, por exemplo, o diório da pior avaliação e o diório da melhor avaliação. Comparar e pontuar. Pra gente, né, conseguir avaliar assim 100%. Então, vamos começar, vou começar de fato pelo diório, já que eu falei, vou mostrar, meu Deus do céu. Esse é o legítimo vídeo, que assim, minha saliva, ela não consegue ficar num lugar. Olha, este é o brigadeiro de óleo, ele tem óleo por fora, né, claramente. Vamos morder para mostrar. Aqui está ele, bem gostosinho, bem cremoso, eu achei ele. Olha, ele se desmancha, literalmente. Mas, vou comentar que a bolacha óleo que está ao redor dele está meio mole. E aí, não sei, tem um sabor meio de velho, sabe? Quando fica a bolacha muito tempo dentro de casa, assim, no armário, está com esse saborzinho assim. Porém, a textura é muito boa e o sabor é muito bom. Só essa, realmente, essa coisa de fora, provavelmente acontece em todos, né, que a óleo é uma bolacha, que a bolacha realmente amolece. Vamos ver o de melhor avaliação. Que aqui está ele, o de melhor avaliação. Ele não é farelo de óleo, como o da pior. Eles são, na realidade, bolinhas, né, de óleo. O que corre mais risco ainda de ficar mole. Hum, hum, ele é muito gostoso. Ele é bem diferente do outro. Eles têm tanto textura, cor e até a cobertura de fora, né, que é o óleo mesmo. É tudo diferente. Parece, na realidade, um outro brigadeiro completamente diferente um do outro. Mas, assim, aguenta aí. O que acontece? Ambos os brigadeiros de óleo estão com a bolacha óleo mole. Porém, eu, particularmente, gostei muito mais da textura, da pior avaliação. Que ele, literalmente, olha, ele está desmanchando. Ele tem um saborzinho docinho, gostoso. Do que esse, que eu achei ele mais duro. E aí, a bolacha está mole. Então, tipo assim, em nenhum quesito de textura, eu ficaria com esse da melhor avaliação. Então, de fato, o de pior avaliação está, assim, muito bom. Apesar de estar com o gostinho das bolachas que estão há três meses dentro do meu armário. Próximo. Vamos para o brigadeiro tradicional. Esse também tem uma diferença gigante na textura, né, no físico de ambos. Olha, são completamente diferentes. Um é um brigadeiro, digamos que belga. E esse é o brigadeiro tradicional mesmo, que é o brigadeiro de aniversário. Essa é a minha definição de brigadeiros. Então, vamos lá. Nossa, esse brigadeiro é o tradicional, tradicional. Nossa, que delícia. É brigadeiro de aniversário de criança, sabe? Um brigadeiro bem tradicional. E ele, mais uma vez, me surpreende na textura. Dá para ver aqui? Olha como ele é macio, esse brigadeiro. Olha isso. Ele desmancha. Nossa, eu, para mim, isso é uma... Oi, foco. Tudo bom? Tá que nem o foco meu na academia comendo esses brigadeiros. Ei! Tcharam! É, até perdi o que eu ia falar. Eu ia comentar sobre a textura que eu, particularmente, prefiro muito mais que derreta na minha boca do que fique duro. Vamos agora para o tradicional da Melhor Avaliação. Nossa, olha a textura desse brigadeiro. Meu Deus, olha isso. Dá para ver um pedaço do meu dente ali. Nossa, tá muito... Nossa Senhora. Esse aqui, realmente... Meu Deus. Ó! O da Melhor Avaliação tá muito gostoso, muito saboroso, muito tradicional, maravilhoso. Porém, esse da Melhor Avaliação, ele tá, assim, muito gostoso. Tradicional também, apesar do granulado mudar bastante. Porém, a textura dele, o doce dele, nossa, tá sensacional. Ou seja, temos um empate, que antes eu preferia o de Pior Avaliação. Então, temos um pontinho aqui para Pior Avaliação e temos um pontinho para Melhor Avaliação. Agora, eu vou para o de Ninho com Nutella. Este aqui, ele não tem nada por fora. Em compensação, o de Melhor Avaliação, ele tem muita Nutella. Ele até colou aqui no caso. Temos aí uma grande diferença física entre os dois. Porém, já podemos ver aqui, ó, tem Nutella no meio. Então, às vezes, assim, né, melhor ter no meio do que ter só em cima. Não é mesmo? Vamos lá. Hum... Meu Deus. Meu Deus. Gente, olha isso. Que delícia. Mais uma vez, uma textura, assim, invejável. Olha isso. Meu Deus. Olha a ceninha que eu estou proporcionando para vocês. Olha essa cena. Que perfeição. Hum... Não, muito bom. Muito, muito, muito bom. Muito bom, bom, bom. Como? Em que planeta? Com que cérebro as pessoas avaliaram isso com Pior Avaliação? Gente, é muito bom. É, tipo, muito bom. De Ninho com Nutella, acho que é o melhor brigadeiro de Ninho com Nutella que eu já comi. A textura dele. O tanto de Nutella que tem dentro. Eu estou, assim, chocada. Vou provar aqui o de melhor avaliação só para, né, descargo de consciência, mas já falei. Eu acho que é o melhor da minha vida. Meu Deus, ele está impecável. Hum... 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 Nossa, muito bom. Muito bom também. Porém, vou bater de novo na tecla. A textura. Juro. A textura, pelo menos em doce, para mim a textura muda muito. Olha um, né, tipo, dá para ver que ele está muito mais duro, muito mais consistente. Óbvio que temos a Nutella ali derretidinha, bonitinha, delicinha. Porém, vou mostrar de novo aqui, né, para tirarmos essa conclusão juntos. Esse aqui, assim, além da Nutella derretida em cima, olha isso, gente. Juro. Isso aqui entra na boca, mas ele desmancha tanto dentro da tua boca que, assim, não dá para explicar. Não dá para explicar. Estou apaixonada. Apaixonada. Nossa Senhora. Juro. Que maravilhoso. E agora, para finalizar, temos o brigadeiro de ferreiro roché. E eu estou com medo, porque eu pedi quatro sabores, que eram os quatro sabores que tinham em ambas as lojas. Porém, estou com medo, porque, assim, se der empate, eu vou ficar triste, tá? Primeiro que eu já vou ir nesse momento, na pior avaliação, para elogiar esse de ninho com Nutella, que, assim, meu Deus. E já vou comprar umas caixas também aqui para casa, porque está perfeito. Meu aniversário está chegando, dia 15 de abril, inclusive, gente, podem mandar presentes. Mas, assim, estou com medo aqui. Por quê? Fisicamente falando, esse de melhor avaliação está muito mais bonito. Tirem as suas próprias conclusões, mas eu, particularmente, se tivesse um aniversário, eu escolheria esse, né? Se eu fosse só escolher, assim, por físico. Porém... Vamos lá. Vamos provar. Hummm. Hummm. Gente, é melhor que ferreiro e cheio. Nossa Senhora, que delícia. E, dessa vez, as avelãs estão muito crocantes. Muito, muito, muito crocantes. Mais uma vez, aquela textura invejável. Juro. Surpreendente, viu? É aquela coisa que já aprendemos nesse canal maravilhoso, que quem vê cara não vê sabor. Porque eu, particularmente, não iria pegá-lo se fosse no aniversário. Eu ia pegar esse aqui. But, vamos provar este também. Gente, por um lado, eu tô bem feliz. Porque não teremos empate. Eu tô chocada. Meu Deus. Assim, 20 a 0 pra esse aqui. Esse, avelã, que não parece uma avelã, parece mais um amendoim, que tem fora, tá mole. Então, partimos da primeira avaliação, que foi o Oreo. É a mesma situação. Ele tá... Pega no dente, sabe? A Nutella aqui não fez a mínima diferença. Não dá pra sentir o sabor dela. E a textura, novamente, eu bato na tecla. Com certeza absoluta, a textura da pior avaliação está muito melhor do que a primeira. Esse aqui me pareceu muito mais duro. Pareceu não. Ele é mais duro mesmo. Enquanto esse... Meu Deus do céu. Gente, eu vou correr pro aplicativo ali, porque não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar que isso seja a pior avaliação do aplicativo. É muito bom. Muito, muito, muito bom. Então, agora, vamos ler as avaliações pra entender o porquê esse é o melhor brigadeiro. E esse é o pior brigadeiro. Gente, eu não tô aceitando isso. Tadinho de você, neném. Você é tão bom. Você é tão incrível. Não fica triste. Melhor avaliação. Elisa, melhor brigadeiro da minha vida. Não existe uma data comemorativa aqui em casa que eu não encomendo esses brigadeiros. O de ferreiro é meu preferido. Gente, o de ferreiro foi o que eu menos gostei. Será que meu paladar que é errado? Porque, né? Foi real o que eu menos gostei, assim. Achei ele sem a proposta, sabe? Mariana, cinco estrelas. Docinhos impecáveis e de muita qualidade. Sou completamente apaixonada. É... Não concordo. Eles não são impecáveis, mas eles realmente são de muita qualidade. Kátia, cinco estrelas. Perceptível a qualidade dos produtos usados nos brigadeiros. Sempre super cremosos e saborosos. Kátia, me passa seu celular que eu vou te mandar o contato de pior avaliação, que é muito mais barato e eu sei que você vai gostar. Porque cremosidade realmente não tem nem como comparar os dois. Pior avaliação. Felipe, uma estrela. Brigadeiro duro e embolotado. Achei péssimo. Meu Deus do céu. Ou esse lugar melhorou muito, ou ele melhorou muito. Porque não tem outra explicação. Gente, a pessoa falar que é duro. Eu mostrei pra vocês um por um. Assim, não tem como. De duro não tem literalmente nada. Ele é muito cremoso. Gabriela, uma estrela. Me decepcionei demais. Imagens completamente diferentes da apresentação dos brigadeiros. Vieram duros e feios. Realmente, com relação à apresentação, vocês vão ter que concordar comigo que a melhor avaliação é mais bonita. Isso sim. Assim, é o que eu comentei com vocês. Eu com certeza viria nesses brigadeiros do que nesse se tivesse em uma mesa. Eu achei esses muito mais apresentáveis, mais bonito, mais, sabe, atraentes. Porém, duros. Realmente, não tem como, gente. Ele é muito cremoso. Muito gostoso. Muito saboroso. Muito bom. Ó, tô apaixonada. Giovana, uma estrela. Não gostei. Pedi uma caixa de doces pra um domingo em família e todos odiamos. Sem qualidade nenhuma. Gente, não é possível. Não é possível. Trocou o dono, trocou o que for. Inclusive, queria comentar que vocês comentam algumas vezes dizendo que o estabelecimento vê o meu nome e aí manda as coisas boas. Porém, o meu aplicativo não está no meu nome. Tá no nome de outra pessoa exatamente pra que isso não aconteça, né? E a gente não corre o risco de mandarem uma coisa diferente simplesmente por ser para o canal. Então, gente, realmente assim, inaceitável. Eu estou indo, neste momento, abrir o aplicativo e elogiar muito esses brigadeiros. Inclusive, se eu for fazer alguma coisa de aniversário agora, 15 de abril, eu vou comprar deles, tá? Porque eles são baratos aqui pro preço de São Paulo e impecáveis. Simplesmente maravilhosos. Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag brigadeiro que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!